Oi, Adai, meu baú, eu tô vendo aqui. Mestre, sei o Adau, Fite de lau, me engano, me engano, você não. Dê, né, filho, ó, meu a, meu a. Eu pedi, eu te assar, sim, isso. E nem menino. Só ver, vou chame, o Anâme didi, eie, eie, Para mim, eu lembro que você é um bom dia. Eu lembro disso, ele quando passeu Um dia eu vi a tempo, eu vi a banheira e eu vi a gente vi uma coisa, eu vi a aí, eu vi a aí, como para mim, como para mim? Ele faz o mas mesmo assim, mas nós somos, mas uma mulher, mas uma mulher. Um, olha só para mim. O que é isso? Oi! 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 Por favor, nós estamos conversando com você. Nós somos o overwitnesses. Essas senhoras são maravilhosas, vocês. Ei, ei! Eu disse que a mulher não ajuda. A mulher não é bom. 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 Você é uma mulher. Você é uma mulher. Você é uma mulher. E eu disse que a mulher não é bom para você. Quantas vezes você quer dizer isso? Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Isso. É uma mulher do Azaia. É uma mulher do Azaia. Você tem que me chamar de Jeunas. Eu, como eu sou a mulher do Dinamarca, é uma mulher? Eu, sou a mulher do Dinamarca. Isso, a mulher do Dinamarca. Eu estou lá. Eu estou lá. Masa é o meu coração, não é? Você não é? Não é? Nós temos dito você muito tempo. Eu vou me conhecer meu filho, e eu vou me conhecer. Não, mas o que você tem que dizer? Não, não. Você está falando. Você está fazendo a cruzade, então eu gostaria de conviver você a pessoa. Ok? Você está fazendo a cruzade, então eu gostaria de conviver você a pessoa. Então, dito você. Eu não trouxe meu filho. Você não trouxe meu filho? Não, 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 não. Eu vou me conhecer um número. Eu vou te dar uma cruzade, então eu vou te dar uma cruzade. Isso significa a palavra de Deus. Oh, desculpa, eu vou te dar uma cruzade. Eu vou te dar uma cruzade. Então eu vou te dar uma cruzade. Então eu vou te dar uma cruzade. Então eu vou te dar uma cruzade. 711 711 11 11 11 Aham. Ok, meu nome é Dac. O que é o nome? Deceit. Deceit. Oh. Please, please, você vai... O que é o nome? Eu não tenho a sua cruzade. Oh, você vai te dar uma cruzade. O que é o nome? Eu vou te dar uma cruzada. Oh, por favor. Você vai te dar uma cruzada. Eu não tenho a cruzada. Ok. Sim, sim. Revere, reverend. Eles são muito, muito bonitas. Sim. Meu taste é muito perfeito. Sim, reverend, você tem a taste? Mas a every human being, tem a taste. Mathe. Sim, sim, sim. É o reverend. Sim, sim. Reverend, você tem uma massa em mim? Sim. Sim. Mas quem morra em mim, eu tenho que ir de mim. Eu sou a mãe de mim mim. Eu não sei se eu não tenho de mim. Mas eu não sei se eu não me tenho de mim. Eu não sei se eu não tenho de mim. Eu não sei se eu não tenho de mim. Meu Deus, eu não sou que a mãe não sou a mãe. Sim, eu não sei. As wives tem de mim. Ele não está. Atrae, atrae. É a palavra de mãe. Ok, ok. É para a minha mãe. Não, não sei o que eu não sei. Ok. Eu não sei. É muito bom. Eu não sei que ele está aqui. Ovovo. Ovovo. Wow. Ah. Tu, tu, tu. Tete, tete. Eu não sei. 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 Todos nós viram a cálecer e eu acho que ocultan mais polunho Aкомanches? Isso é orgulho! Artes pronunciações, ninguém é orgulho! As pessoas não yes de bellas traduncia, mas eles não são conhecidas! Émexa você comigo? O dia se tornou quando ele acabou de colocar montes, e ela vai mexer com a nossa ponte, e ela vai mexer com aquele novidade. E ela pode mexer com ele sobrinha. Ela vai mexer na Cordula, e ela vai mexer com ela com ele. Mas, quando são as ditinhas, há uma vida, você vai lá para o Nisica, ele vai para o Torino. Disse que ela não foi uma dica, ele vai para o Fábio, e ela vai para o Fábio. Isso é o Nisica. Hoje você vai para o Fábio do Fábio, vai para você, vai para o que você está? E é lá e lá. Já os umbrana vi a ver. Nunca, já está com o Guadjia. Uh, nós está com o Guadjia. É um... Eu sou uma espéja. Eu já estou agora! Eu sou um bom de fazer ele. O que é? Eu estou com a casa, mas eu estou com a casa. Pack-a-crack-crack, pegue-a-crack-crack-crack! Lembre-e-fri-tequi. Que de-de-fri-tequi. É-fri-tequi. Não, é. É-fri... É-fri, Johaní. Oé, que te ama? Você diz que é uma bíblia, você já segue. Não é uma bíblia de Jesus? Eu não lembro? Não messe, pela menos. obter o benefício oру eu amo ehehehe ooo ea da mais ee 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 fã m ee 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 Não é nada below. Deu número três de mim. Deu número 60. Deu número 30. Deu número 30. Deu número 32. 3 3 4 5 9 10 10 11 11 11 O que é que eu sou? Eu sou sonido, não tenho nada. Então não tenho nada. Não tenho nada. Eu sou eu, porque eu sou quem eu sou. Eu sou o companheiro. Eu sou eu, mas eu sou eu. eu não.\ O que você quer? Nós somos hoje, ninguém, eles, eles, eles não desculpem. Eu sou o banco. Pode, que eu não me saquei? Blackley dizia. Blackley dizia? blackley dizia em 찢os biana dizia Nordaku forrlo Apenas a perda. 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 Finalmente, o Senhor. Isso é o que nós queremos. O que nós queremos? O que nós queremos? Vamos falar a palavra de Deus. Que palavra de Deus? A palavra de Deus. É isso que eles aprendem a palavra de Deus? É? Vamos ver se ele hoje. Você vê? Eu vou ver. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer. Eu vou te dizer todos os dias. Eu vou te dizer que você é um pastor. Eu vou te dizer. 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 Tchau, tchau.